Música 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 Bom dia povo bonito, tudo bem com vocês? Bom Eu estou muito bem porque hoje é aniversário de uma pessoa Mais que especial Já deve ter visto no meu livro e eu sempre Graves né, com ele, o Danilo que é meu pai D'Erast, né, que Tá junto com a gente 7 anos Faz aniversário hoje e está já com 34 uninhos E aí, olha essa mesa que prepararam pra ele Olha isso Essas frutas americanas Se liga, olha que coisa Bonita ó Olha esse E aí essa mesa toda foi Preparada por um pessoal De muito de amor e carinho Que não fizeram só isso, né, vózinha Que fizeram mais do que? Mandaram café aqui todo dia A pão gostoso Bakery, bakery e padaria Pra quem não sabe, eu acho Em inglês, e aí, é, não sei assim Enfim, a pão gostoso Que preparou pra gente todos os dias Então, eu vou passar o Instagram aqui pra vocês Pra vocês seguirem, pra vocês verem as gostosuras Que eles fazem, o que eles estão fazendo com a gente Beleza? Segue lá Gente, eu tô aqui Essa correria de Estados Unidos, né Tô de férias, mas esse negócio cansa demais, né Ficar indo pra parque, criança Aí, eu venho aqui Dar uma passadinha no chuparra Floreto Pra dar um descanso, né E aí, eu venho aqui Eu já fiz umas coisas Tipo, massagem, ela pôs as rochas Pegando fogo nas minhas costas Ela deu uns choques térmicos em mim Tava dormindo, né Só sentia as coisas pegando fogo Nas minhas costas Mas, às vezes, sentia uns Os negócios parecerem Uns choques nas minhas costas A gente tá aqui Vou passar o Instagram deles Pra vocês darem uma olhada lá Rafa Loureto aqui Olha que chique, né É Laura, isso É Laura com... Sei lá com o que Olha que fofo E aí, eu venho aqui E aí, eu venho aqui